Transcrição e Legendas Pedro R. 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 E, de verdade, Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. e, ao mesmo tempo, Através, Eu amo a sua alma, e digo que, que o tempo de vitória, é na tua vida, Me serve, mas, mas ele guarda, e cumpre a sua palavra, na vida da vida, na vida da vida, Deus, e, em admiração, Que Deus, E Deus, escreveram Que saudade de você No leito do hospital, entre a vida e a morte Encontrei Deus História do canal Youtube Eli Correia Oficial Transcrição e Legendas por Quintena Coelho